Oi meus amores, Xandil Lacração está aqui no povoado, aqui da Marreca Velha. Eu quero agradecer, gente, eu passei de carro aqui, né, com o boyzinho. Eu vim juntamente com ela, fechação, lacração, que nós vamos lacrar, lá na festa do Silva. A Luana Perigãoza, olha ela aqui, bicha. E aí, rapa, vamos ler. Vamos lacrar lá, com certeza, vários. Então, gente, quero agradecer o carinho das pessoas que moram aqui na Marreca Velha, tá? Então, estou esperando aqui o outro carro vir, vou mostrar enquanto isso, aqui um pouquinho. Então, o Rio São Francisco está aqui. Vamos lá, já volve, raparigas. As raparigas, vai começar um pouco. Bicha, faz muitos anos que eu andei aqui na Marreca Velha, viado. Ainda foi no tempo de eleição, aqueles babados, sabe? Aí vai vir a canoa, as outras estão ali esperando também. Aí, bicha, aqui é a Marreca Velha, né? Eu já desfilei aqui no 7 de setembro. Você que vai gostar desse vídeo, você vai dar aquele joia no canal, vai compartilhar, viado. Tem uns machos ali pescando. E aí, aqui é bem assim. Olha, bicha, tudo pescando lá os machos, ó. Que delícia. Aí, eu estou aqui desse lado. Aqui é a igreja católica aqui do povoado da Marreca Velha. Aqui é enorme, gente. Enorme, enorme a Marreca Velha. Um beijo para todos os meus fãs daqui, tá? Então, eu vou ter que esperar outras pessoas virem ali no carro do seu Joaquim para nós atravessarmos, para ir lá para a Fazenda Saca, onde eu morei durante seis meses com a tia Bela. E quando eu chegar lá, eu vou mostrar um pouco também lá da Fazenda Saca, tá bom, amores? E aí, o rio está super seco. Gente, seco, seco, seco. Está tudo calçado aqui a Marreca Velha, para lá ter outra rua. Diz que está fazendo outra rua. E é babado, né, mano? A pena que aqui não estou pegando o meu sinal para me fazer minha live no Instagram. Mas é babado, tá bom? Então, o Xandio Lacração convida todos vocês um dia vim aqui na Marreca Velha dar aquela lacrada. É muita cerveja que eles bebem. Gente, aqui é maravilhoso. Ninguém não me deu ainda nem uma manga, que eu adoro chupar uma manga, tomar uma água de coco pleníssima, para deixar a minha beleza toda lacrada. Para me lacrar lá no Silfa. Oi, senhora. Olha, que delícia. E é isso, tá bom, gente? Tem escola, tem posto de saúde que eu vi. Diz que tem um salãozinho ali que é altos babados. Só os encontros ali, ó. Vocês sabem do que eu estou falando, né, bicha? Então, é isso. Parece que o povo daqui está tudo é dormindo agora, tarde, menina. E é babado, tá bom, amores? Depois tem mais vídeo para vocês. Ai, estou esperando vocês, boyzinho da Marreca Velha. Lá, na festa do Silva, sabadão, dia 4, porque eu vou lá acrar com vocês. Estou solteira, bicha. Luana, você está solteira, rapariga? Conta aqui. Eu. Está solteira? Estou solteira. E aí, o que você espera da festa? Mas eu vou namorar muito. E é isso? Ai, eu também. Um beijo, amores. Ai.